Sim, gostei muito. Gostei muito porque eu sei que a torcida, a grande parte das pessoas que vem acompanhar, olha muito o placar, mas a nível de desenvolvimento foi muito bom. Muito bom porque é o nosso primeiro amistoso contra uma equipe muito forte, uma equipe que está no seu terceiro amistoso, com mais dias de treinamento do que nós. Nós não mudamos as nossas cargas de treinamento para fazer esse jogo, isso é importante dizer. Ontem trabalhamos muito forte em dois períodos, descansamos apenas hoje de manhã para fazer esse jogo. Então a velocidade do nosso time é o que se chama de perna pesada. O nosso time ainda está com a perna pesada, mas o que foi construído durante a partida, grande parte da partida e principalmente no primeiro tempo, eu saí muito satisfeito, apesar de que no primeiro tempo foi 1x0 para o Globo, mas saí muito satisfeito porque a gente já vê o encaixe de tudo aquilo que foi pedido, que foi treinado, que foi trabalhado e foi muito pouco trabalhado. Foi muito trabalho físico, muito trabalho físico técnico e poucos trabalhos táticos. E o pouco que a gente já fez, nós já conseguimos enxergar aqui a nível de aplicação e eu fico muito satisfeito pela assimilação do grupo, apesar de que vocês podem falar que é o mesmo grupo, mas tem umas peças que estão entrando e que o encaixe dessas peças naquilo que vem sendo desenvolvido foi muito importante. O jogo vai começar de trás para frente. A avaliação dos dois times é injusta, porque o segundo time é um segundo time que foi montado, vamos dizer, de última hora, treinado muito pouco, eu digo em relação ao entrosamento. O entrosamento do primeiro é muito superior, tem uma temporada nas costas deles, então eu não posso chegar aqui e fazer uma avaliação dos dois times. Em relação ao teste, hoje no futebol profissional se faz muito pouco teste, aceitar atleta para fazer avaliação é muito complicado, porque você demanda o tempo que você tem, você direciona para aqueles que realmente já vão fazer parte do processo. Mas eu abri uma exceção, a diretoria pediu a vinda do Pedro, aí eu já dou uma cornetada na própria diretoria que eles também estão tentando reestruturar, o campionista tem que ter uma base, a quantidade de jogador que sai de Campina Grande para jogar no mundo é imensa, é um celeiro de grandes jogadores, então o campionista tem o mais rápido possível ativar a base dela para que a gente possa aproveitar esses grandes jogadores que aqui tem, se for pontuar, Matheus Cunha, Arthur Cabral, Hulk e aí Marcelinho, Paraíba, nós vamos perder as contas aqui de tantos jogadores que saem daqui. Então o Pedro está passando por um período de teste, alguns podem, todos no banco começaram a rir como assim, poxa, o menino se credenciou com o gol que fez, mas faz parte da avaliação, vamos dar continuidade a essa avaliação do jogador, já mostrou que tem condição e personalidade para participar do processo, mas é claro, precisa desenvolver muitos aspectos por não ter tido base, por não ter uma formação fisiológica também estruturada, mas isso aí vamos sentar depois com a comissão técnica primeiro para definir, com a diretoria e aí dar sequência nesse processo sim, com certeza. Desejar a todo torcedor raposeiro um feliz ano novo, que seja um ano de muitas alegrias, não só aqui no futebol, mas na vida dele também, que ele merece. Torcedor que nunca saiu do nosso lado, na pandemia, apesar da distância, mas nós sentimos a energia positiva deles. Então, que eles saibam que a entrega, o comprometimento e tudo que está sendo feito aqui é justamente para dar um ano de conquistas e de vitórias para eles.